Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. José Maradona, o nosso, novamente, votos renovados de muito boa tarde. Boa tarde, companheiro. Dizer que para fazer um balanço de facto desta partida houve um equilíbrio a nível dos primeiros 45 minutos com a hora atacas tu, a hora ataco eu e dizer que no segundo tempo a equipa do Gelson remeteu um bocadinho a equipa do Inter para o seu setor defensivo. Foi de facto superior porque é uma equipa mais esquematizada, uma equipa com maior pormenor. Aliás, o próprio técnico adjunto do Inter reconheceu de facto o lado da maturidade da equipa do Gelson. Agora, o Gelson só não vence essa partida por pormenores, nos pormenores, na ânsia de querer fazer melhor e quando se devia calibrar o passo, quando se devia fazer o passo de primeira, retardava. Quando não devia retardar, faziam o passo. Portanto, dizer, mas que acima de tudo foi os nossos internautas acabaram por ver uma excelente partida de futebol em que Simão, no seu dia de aniversário, olha, nem ninguém sabia que ele fez antes e acabou por ser, de facto, o melhor jogador em campo nesta partida e de quem a TV Bela já o felicitou e dizer que relativamente ao treino de arbitragem, a nota de 0 a 5 é nota 2,5. 2,5 para a nota de arbitragem. E aqui foram os comentários do nosso comentador, Joãozinho Maradona. Vamos dar por... Só sim dizer, há determinados laços que foram devidosos. Nós tivemos um dos últimos lances em que o Simão acaba por sair, porque aquilo na entrada da área era um livro perigoso e o árbitro puro e simplesmente não assinalou. Não assinalou e não esteve bem na partida, por isso é que leva 2,5 no horizonte de 5. Muito bem. Portanto, olhando para a classificação do campeonato, uma vez que a equipa do Gelson faz 53 pontos e a equipa do Interclube com 48 pontos. Não, o Gelson, portanto, o Petro é campeão, o Petro é campeão, o Gelson é o segundo classificado, se olharmos no histórico, quer o Petro B, quer o Inter B, quer o 1º de Agosto B, não vão disputar a segunda onda. O Gelson vai à segunda onda. O Gelson, na época de 2024, 2025, vai reaparecer na segunda onda, estruturada no sentido de poder visar o girabola. Portanto, Oxalá, e nós, faltando três jornadas para o final desta Liga de Futebol de Luanda, vamos desejar, de facto, o Gelson. O problema não é emocional. A Crestar é preciso para que se vá para uma segunda onda com estruturas, de facto, muito elevadas. Porque a responsabilidade é outra, não é? Liga, não é campeonato provincial, mas é uma segunda divisão que lhe vai propiciar, não é? Estar no amanhã, se tiver bons resultados na segunda onda, propiciar estar no girabola. Depois não vamos chegar e dizer, não há dinheiro, não, se não estivermos bem, não vamos. É preferível manter e ir para o girabola. Quer dizer, estou a falar do Gelson, há outras equipes, o Luan da Cita aí também, e o Nédio estão aí. E olhamos lá para a Liga de Água? Não, nesta altura, deixem em princípio o Renascer, o Lóbulo, não, não, o Renascer, em princípio o Muniz, e acredito que o... Renascer? Não, o Renascer, Muniz, e o Lóbulo. O Lóbulo, são três equipes que vão rebaixar para o Campeonato Provincial, e os três líderes do Campeonato Provincial vão subir a esta Liga de Futebol, que é a segunda edição da Liga de Futebol, da época 2024-2025. Boa tarde, senhores da internet. É verdade, um grande abraço, está lá o grande Joãozinho Maradona, e há um grande telespedador que acompanha regularmente o jogo, ele diz que é fã de Joãozinho Maradona, ele que agradece muito, ele diz muito obrigado, e a partir de... Eliseu da Piedade dos Santos, ele que é um fã de Joãozinho Maradona, ele acompanha regularmente Joãozinho Maradona, é verdade, um grande abraço, é verdade, ele agradece, e numa altura em que terminámos a partir daqui do estádio da Cidadela Desportiva, é verdade, o mítico estádio inaugurado em junho de 1972, é verdade, o estado que já teve vários jogos, já recebeu vários craques, hoje teve a disputar o Interclube, B e a formação do Gelson Futebol Clube, e numa altura em que vimos o empate a zero, é verdade, não vimos golo neste jogo, um jogo de... ora, atacas tu, atacas eu, é verdade, neste grande jogo, e está praticamente quase que tudo terminado, vasta equipa da TV Belas, verdade, em cima dos acontecimentos, a verdade, juntos fazemos a história, então, tata, ela, tuli sanga, salipotua, aquele abraço. TV Belas, juntos criamos a nossa história.